Fala, combatente! Aqui o primeiro tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu quero falar com você as três coisas mais difíceis no começo da vida militar ali de todo recruta. E antes de continuar, eu quero te convidar a me acompanhar também lá no Telegram. Se você não conhece o Telegram, é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp. Você pode participar de um canal onde eu trago diversos conteúdos pra vocês. Então o link tá aqui na descrição. Tenho certeza absoluta que você vai curtir muito. Então eu anotei aqui as três coisas. De acordo com a minha experiência, que todo recruta sente muita dificuldade, principalmente ali no comecinho do ano de instrução. Se você não sabe, o recruta é aquele militar que ingressou através do serviço militar obrigatório. Então ele tá cumprindo o primeiro ano no serviço militar obrigatório. E aí depois ele vai ter a oportunidade de reengajar ou não. Na verdade, de engajar ou não por mais um ano aí. E o militar temporário, que nesse caso, qualquer militar que ingressa através do serviço militar obrigatório, ele é um militar temporário. Aliás, qualquer militar que entra por qualquer processo seletivo, que não seja um concurso, ele é um militar temporário. Então se você não sabe disso, tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Beleza? Então esse militar temporário, ele pode ficar na tropa, seja no exército, na marinha, na aeronáutica, por no máximo oito anos, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o militar, na verdade todo militar, não só o recruta, ele sente muita dificuldade a se acostumar com o ritmo de atividades. Principalmente se você é alguém que de repente não trabalhava, de repente ficava muito tempo em casa, você tá vindo ali do ensino médio, ou vida escolar. Então o ritmo de atividades dentro de um batalhão, seja ali no exército, na marinha, na aeronáutica, é um ritmo muito mais puxado. Então você vai acordar cedo, vai dormir tarde, principalmente ali no período de internato, você vai ter um ritmo de atividades continuadas, né? Ou seja, uma atrás da outra, muito intenso, você vai tirar serviço. No dia que você tiver de serviço, você vai dormir pouco, tá? Então o ritmo de atividades, ele é realmente um ritmo muito intenso. E vai demorar um tempo pra você se acostumar, tá? Então vai demorar um tempo. No começo você vai se sentir muito mais cansado. Você vai se sentir, você vai sentir muito mais dificuldades. Isso é óbvio, né? Porque você nunca fez aquela coisa, você começa a fazer, você vai ter dificuldades. É fato. Você vai se sentir desmotivado, você vai ficar triste, tá certo? Então isso é normal. Você vai passar por isso. Milhares de outros jovens já passaram por isso. Então você vai passar também, tá certo? Então período inicial é muito difícil você se adaptar. A segunda coisa, bem difícil ali, né? Principalmente dependendo de quais são as suas origens, o que você fazia antes, é aprender a seguir ordem, aprender a obedecer. E todo militar, do mais antigo ao mais moderno, recebe ordens. Aliás, afinal de contas, nós temos aí os dois pilares dos exércitos, que são o quê? A hierarquia e a disciplina. E ser disciplinado, dentre outras coisas, significa que você está ali disposto a se colocar hierarquicamente inferior a alguém que vai lhe dar ordem. E essa ordem vai, obviamente, ter algum objetivo, algum motivo. A gente entende que quando você recebe uma ordem, desde que essa ordem não seja o absurdo, desde que não seja o A, vá lá e pule daquela ponte. Isso é uma ordem absurda. Agora, se não é uma ordem absurda, tem que ser cumprida, tá certo? E muitas vezes a gente percebe que o recruta, o aluno de escola de formação, ele tem dificuldade de se acostumar. Eu tive, sim, quando eu entrei lá na SPCX no ano de 2010, tá certo? Então é normal, você vai passar por isso, tá? Mas é algo que com o tempo você começa a entender melhor, tá? E você começa a se adaptar mesmo, né? Como eu falei pra você, tudo é muito novo, tudo ali são coisas que você nunca tinha feito, tudo é muito recente, então as coisas, as mudanças, elas acontecem muito rápido, mas aos poucos você vai se adaptando, tá? E a terceira coisa, e talvez seja a coisa mais difícil mesmo ali, é viver em coletividade e longe da família. Viver em coletividade é realmente bem difícil. Então, de repente, na sua casa, você dividiu o banheiro com a sua mãe, com o seu pai e com a sua irmã, né? E agora você vai dividir o banheiro com 70, 80, 100, 150, caboclo lá que você não conhece, não sabe nem de onde veio. Tem gente chata, tem gente ilegal, tem gente que é mal educada, tem gente que é mal educada, tem gente de diversas origens, diversas classes sociais, diversos níveis de educação, tá? Então, viver em coletividade é realmente um desafio muito grande, mas que você vai ter que se adaptar, vai ter que superar. Eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês, em alguns vídeos próximos, pra que você supere essa fase, tá certo? Pra que você consiga viver em coletividade de uma forma ali que não vá atrapalhar seu rendimento, que você não vá ficar desmotivado, que não lhe cause problemas, mas viver em coletividade é, sim, muito difícil, tá? Mas, lógico, com o tempo, é como eu tô dizendo pra você, com o tempo você vai perceber o quanto essa coletividade, viver em coletividade vai te engrandecer como pessoa, tá certo? Vai te transformar numa pessoa que não consegue compreender mais as pessoas, uma pessoa, muitas vezes, até mais paciente em casa, tá? Muitas vezes você não dava valor à sua cama que você tinha lá, ao seu quarto que você tinha lá, pequeno, mas silencioso, e aí, quando você vai pro batalhão, que tem que dormir num alojamento cheio de gente, alojamento que, às vezes, é barulhento, que você nem tem a luz apagada quando você quer, você passa a dar valor a diversas coisas na sua vida, tá? Então, essas são as três coisas que eu acho que são as mais difíceis na vida de um recruta, no período inicial de adaptação, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like aí, destrói o like, tá? Deixe a sua pergunta aqui, que eu uso a sua pergunta pra fazer novos vídeos pra vocês, e não esquece que você também pode me seguir lá no Instagram, Tiago Henrique, underline Elite 1000. Um forte abraço, fé na missão, até a próxima! Tchau, 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 tchau!